Vamos lá, aqui vai dar treta, vai. Vou começar nesse pra fazer. Aqui nós vamos brincar agora, ó. A gente vai fazer uma outra brincadeira, certo? Se alguém propôr o desafio Pix aqui, vai ter outra brincadeira, beleza? Edição de Mortal Kombat. É aquela edição que vem o Scorpion e o Sub-Zero. Beleza? É do Play 3. Valor R$ 1.400. Ah, é muito caro. Call of Duty Black Ops 3, Black Ops 2, R$ 380. Esse aqui vem moeda, som de track e acho que o jogo. Mano, escreve aí, ó, item azul. Eu não sei do qual que é. R$ 350. O outro é do Scorpion, também R$ 500. E agora, na minha opinião mais bonito de todos, o do Sub-Zero, que é pro Xbox. R$ 500. Quem gosta de One Piece aí? Vou dar uma boiada pra vocês, então. Vamos lá. É uma mina peituda aqui. É, mano, olha o tamanho despeituda mais tirando o ideia. Ai, que delícia, ó. R$ 180. E ela é mó pequenininha, tá? Na caixa, a caixa é grande, hein, pô. A caixa é grande? Eu do C falava pro Paçoca assim, ó. Tira da caixa, velho. Olha o tamanho da boneca. Mano, olha, olha. Olha o silica da mina. Será que, irmão? R$ 300. A lata só não tem o jogo. Tem uma par de coisa que não vou abrir. Dishonored, Special Edition. Difícil de achar que esse aqui vem um baralho, ó. Valor do Dishonored, R$ 230. Pandorinha, caixa de Pandora. R$ 1.700. Esse aqui, chat, se não vender, existe uma grande possibilidade de ele ir pra coleção do tio. Eu vou fazer o pé de pra mim. Não, você não vai nem enxergar perto. R$ 1.700, ô Sandozeiro. Call of Duty Black Ops. Vem o carrinho com câmera. R$ 1.400. Cleitinho da Massa é um neca. Cleiton da Massa. Barato, barato. Não, vem da barato. R$ 270,00. Ai, ai, ai. Não é de nada. Aqui vocês vão vir babando. É, agora os caras vêm, né, irmão? Os soninhos ficam com a mão, sério. Eu vou dar do Máscara de Super Nessa. Cleiton da Massa. R$ 2.400. Gente, duas GoPro 10. Uma é do Rata e a outra é do Shira. E uma GoPro 11. Eu vou queimar as duas. Pouquíssimo uso. Você usou umas três vezes isso aqui, pelo menos? Eu não usei de tarde. Beleza? Ela tá, inclusive, com o carregador de bateria original. O Shira pôs um aqui. Pôs um valor. Beleza? E eu vou aceitar o desafio Pits. Preço do Shira, R$ 1.400. Dá seu iPhone aí que eu vou vender o seu iPhone. É o 13 Pro. Tá novinho, novinho. 13 Pro de R$ 2.56. O Shira sempre usa as películas e os caralho A4 aqui, ó. E tá com a capa original da Apple. Capa original Apple, porque ele vai comprar outro nos States. Tá com quanto por cento a bateria dele? Tá com 88, ó. 88, 89. 88, 89. Ó, você tem caixa e tudo isso aqui? Tem, tem caixa. Tem caixa e o caralho A4. Até a película da frente eu tenho. Não vem o nudes dele, mas nós damos um jeito de pôr os nudes aqui. Tá, não tem nenhum arranhão, nada, nada, nada. Não tem esse novo. Quatro nudes aqui. Quatro pau e eu aceito o desafio Pits. Ah, tá dando aí, mano. Eu já quero tirar o... Não, não quero tirar nada. 1, 2, 5, 6, porra. Quem quer iPhone, quem gosta de iPhone já sabe o que tá comprando. Tem um 3DS. Péssimo. Isso é um play no red. 550. PSP roxo, 650. Rosa, 650. PSP preto, 550. PSP street e branco, 700 reais. Game Gear, 1,050 reais. Play Classic Mini. De 900 pra sair agora, 700 reais. Olha que item curioso, chat. Olha essa embalagem, mano. Se liga nesse item. Olha que foda esse item. Telinha aqui, ó. Do nada, tá? É só pra simular a máquina original. Olha que louco. Olha que louco. Ele é um controle. Edição comemorativa Space Invaders, somente no Japão, 1,700 reais. Family Computer. Ou seja, o NES. Japa. Japa. É um Famicom. Final 774. Final do manual 774. E ainda vai um Mario Boross. 1,200 reais. Master 3 Compact na Caixa. 550. GameCube Japa. Com dois controles. Um cristal e um prata. Mais Game Boy Player. Mais Memory Card. Beleza? Vamos ver aqui. Qual que é a treta? Tá indo o Mario Party 5. Nem sei se esse Mario Party 5 pode ir, porque ele não é Japa, esse. Não, mas ele é chaveado. Ah, ele é chaveado, né? Ah. Ele é americano. Ó. Tem um controle. Azul. Porque não tem o cristal. E tem um controle prata, que é o da edição. Não tem esse controle cristal. Porém, ó. Tá aqui o aparelho. Tá chaveado, ó. Pra você usar as duas regiões. E prontinho. Pra você pôr o fogãozinho dele. Que já vem o CD. O que é o Game Boy Player? O Game Boy Player é pra você jogar os jogos de GBA. Aqui, ó. Você joga os jogos de GBA nele. E aí, você encaixa. Ele forma o fogãozinho. Beleza. Valor. R$2,800. O todo poderoso... Pantom. Pantom System. Gosto. O Mastelini sabe. O Mastelini reconhece isso aqui, ó. Olha o naipe desse Pantom. Phantom System. Tem um problema crônico no botão Power. Olha esse. Ó. Só a fonte que é paralelo, tá? E aí, tem um guerrilheiro indomável ali. R$950. Super Nintendo. R$1.200. A caixa tá meio amarelada. Manual, pôster. Videogame também tá um pouco amareladinho. Tá aqui controle, fonte original, cabo original. R$1.200. Eu dou uma boiada e ponho o Mario World aqui. Play Dois cinza. Japonês bloqueado. R$1.200. Tem duas pegadinhas aqui, tá bom? O primeiro, R$7.500. Calma, Lúcia. Aqui tem muita gente com a internet. R$7.500. R$8.000. R$8.000. Serial bate sim, ô Faé. Naquele aparelho ninguém separou aquilo. Muito superior a qualquer videogame que você tenha visto hoje. Cadê o Marcos Baldo? Esse é o mais desejado, hein? Será que eu acho que eu tô numa linha? Se sobrar, não tem uma linha. Só no atizado, tem três quatro pedidos. Vem, bugalô. Vem, bugalô. Não precisa mostrar isso aqui, né? Ô Marcos, tá aí, ó. A gente lembrou agora. Que bobo. Tá completo? Pera aí, irmão. Não precisa tirar o resto, né? Não precisa tirar o resto, né? Bugalô, pra você se decidir, já tá destravado. Detalhe, a caixa tá mais bonita que a minha. Se não vender, talvez semana que vem a gente troca. Não precisa tirar o resto, né?